Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E eu já vou começando avisando pra você que eu vou te ajudar a aumentar o seu salário em 2021. Vou te dar argumento pra isso. É esse o seu caso? Fica comigo, porque depois do golinho eu vou ler a mensagem da nossa confreira da semana e a gente vai ajudar ela a ganhar mais. Gente, tá calor hoje, é de dia, tô gravando de dia, vinho branco cai tão bem e minha uva branca favorita é a chardonnay, porque ela tem uma acidez bem gostosinha. Mas vamos lá, hoje a dúvida é da Elisa e ela diz o seguinte Oi Pri, já fiz uma pesquisa e descobri que estou ganhando menos do que deveria. Já falei com o meu chefe e ele falou que a empresa não está num bom momento pra dar aumento. E agora, o que é que eu faço? Ah, muitas coisas envolvidas, mas eu preciso começar falando pra você Elisa o seguinte Se você fez uma pesquisa e descobriu que está ganhando menos do que deveria eu estou aqui pensando, será que você ganha menos do que deveria em relação a um colega homem que está na empresa com a mesma qualificação a mesma posição, as mesmas funções, mesmo nível hierárquico e ele está ganhando mais? Porque olha, se for esse o caso, o caso da desigualdade salarial entre homens e mulheres que não só no Brasil, como no mundo todo, gira em torno de 25% a 30% tem lei e tem multa pra empresa que praticar desigualdade salarial porque isso fere o princípio da isonomia. Então vai pesquisar de novo e se for esse o problema, corre no RH porque eles precisam corrigir essa distorção hoje mesmo Tirando essa questão da desigualdade salarial entre os gêneros da questão tirando isso da frente, você está me dizendo que você sabe que está ganhando menos do que deveria E muitas mulheres caem nessa armadilha quando aceitam o emprego novo aceitam o salário sem questionar Então eu vou ensinar pra todo mundo a técnica dos 2% Sim, é claro que quando você está passando por um processo seletivo e se você estiver desempregada há muito tempo os boletos estão acumulando, você tem dívida você quer logo é arrumar o emprego, né? E muitas vezes você nem pesquisa muito qual é o piso salarial pra posição que está sendo oferecida e aceita logo qualquer coisa E às vezes aceita abaixo do que deveria Às vezes não, às vezes está ali na média mas sabe que poderia melhorar um pouquinho E o problema é esse, muitas vezes na hora de assinar o contrato na hora de fechar com uma nova empresa como CMT a gente não negocia salário E sabe por que a gente não negocia salário? Primeiro, porque a gente aprendeu que é a empresa que diz quanto a gente vale Segundo, porque a gente tem a mentalidade tão brasileira de pensar mês a mês A gente vive até acabar o mês a gente compra coisas cuja parcelinha cabe no nosso mês E isso é péssimo, porque faz a gente perder a noção do quanto a gente vale de verdade do quanto o nosso trabalho verdadeiramente vale E se você for ver os americanos eles falam em termos de rendimentos anuais Então a gente precisa começar a pensar em termos de rendimentos anuais Por quê? Porque se você pensar em termos de quanto você ganha em um ano você vai praticar a técnica dos 2% Da próxima vez que você for contratada numa empresa e te oferecerem um salário falarem qual é o salário você fala, ok, será que pode ser 2% a mais? Eu duvido muito que a empresa se recuse a te dar esses 2% a mais porque aparentemente parece pouco mas se você for olhar ao longo de um ano isso impacta muito no seu poder aquisitivo impacta muito nos seus ganhos totais É que a gente não está acostumado a pensar nisso e acha que 1%, 2% é pouco mas não é não, tá? Tenha isso como regra geral Se não der, se a empresa falar olha, não posso subir nem um centavo Ok, se você estiver precisando muito do emprego pega, quem sou eu para dizer o que você não deve fazer no momento de sufoco Mas, se você adotar essa regra de sempre pedir 2% a mais ao longo de um ano você vai ver uma tremenda diferença E não só ao longo de um ano Quando você se desligar dessa empresa e se quiser continuar como CLT for para uma próxima empresa tudo que você ganhou o salário que você tinha quando você saiu vai impactar no salário que você vai ter na próxima empresa quando você entrar Então, a gente precisa também adotar essa mentalidade de visão de carreira visão de um programa de um plano de rendimentos de um plano de remuneração de ganhos, não só salário, salário, salário Salário vem de sal Sal já foi pagamento Olha que incrível Enfim, podia ser vinho, né? Então, começa a adquirir essa mentalidade de visão de longo prazo Por favor, tá bom? Pelo bem da sua carreira e para que lá na frente não precise corrigir uma distorção ainda maior Mas agora sim eu vou dar o argumento para você conseguir um aumento O argumento para você conseguir um aumento é Resultado Gente, não tem outra coisa A empresa pode estar passando por maus bocados Pode tentar protelar essa remuneração Esse ajuste, esse reajuste aí na sua remuneração Mas quando você mostra ao longo de um semestre Quantas crises você evitou e quanto prejuízo você evitou para a empresa Ou quanto de negócio você gerou para a empresa Se você aprender a quantificar os seus resultados Monetariamente falando Vai ser praticamente irresistível Te dar algum tipo de remuneração Mesmo que não seja um aumento efetivo de salário Porque nem tudo é uma questão salarial A empresa não pode agora Mas você precisa de alguma coisa a mais Você pode negociar um curso, uma especialização Um MBA, um curso de línguas Um processo de coaching Um processo de mentoria Uma viagem, um ano sabático Flexibilização de horários Sim, porque tempo te permite fazer dinheiro Certo? Um auxílio para a escola dos filhos Uma bicicleta para você ir trabalhando de bike E ir pedalando para o trabalho Um auxílio combustível Um upgrade no seu plano de saúde Um upgrade no seu vale-refeição Muitas empresas pagando agora a conta de luz dos trabalhadores remotos Tem muitas coisas que você pode negociar Que não necessariamente são salário Mas que impactam sim na sua percepção de remuneração Vou recapitular Primeiro, pensar na sua carreira como um todo Ter visão de longo prazo E entender que precisa acabar com essa disparidade Essa desigualdade salarial Para você lá na frente não ter muito prejuízo Uma distorção ainda maior Segundo, praticar sempre a regrinha dos 2% Pedir 2% a mais do salário Quando você for entrar numa empresa nova Terceiro, fazer uma listinha Das conquistas que você fez para a empresa Nos últimos 6 meses Ah, Pri, mas eu só trabalho organizando documento Eu só trabalho com arquivo Eu só trabalho com coisas de humanas Que não geram negócio basicamente Diretamente para a empresa Ok, mas se você não cuidasse dessas coisas Qual seria o prejuízo que a empresa teria? Se você fez mais do que aquilo Para o qual você foi contratada Que a gente tem que entregar sempre mais Se você fez mais do que o combinado Esse mais que não estava combinado E que você entregou Vale quanto? Aprenda a quantificar Começa a pensar com mente de dona de negócio Mesmo que você nunca venha a empreender Mesmo que você nunca venha a ser uma empresária Isso ajuda você a assumir posições de liderança na empresa A ser tratada como uma profissional Que consegue discutir sistemicamente Questões de negócios que vai ser bom para a sua carreira também E para a sua vida você merece ganhar muito mais Então não esquece dessas regrinhas Não esquece dos argumentos Que vão ajudar você a conseguir uma remuneração E leva para o seu chefe Leva para o RH Leva para o seu gestor ou sua gestora Algumas possibilidades de como eles podem ajudar A melhorar o seu poder aquisitivo Ou tornar a sua vida mais tranquila Ou as condições de trabalho melhores Para você ficar mais produtiva e feliz Uma listinha aí de Papai Noel Para o seu gestor olhar como ele pode Estimular você a ser uma profissional Cada dia mais valiosa para a empresa Tenho certeza de que se você aplicar isso Nos próximos seis meses Até julho de 2021 Você vai me dar uma notícia De que você está ganhando o salário Que você merece Um beijo e até a próxima confraria da Pri Lembrando Esse é um programa feito 100% por você E é por isso que é um projeto muito querido para mim E mesmo que eu esteja super cansada Como é o caso hoje Eu paro para gravar Eu paro para responder as perguntas Porque muitas vezes na minha vida Eu me senti solitária Sem ter quem me ajudasse Quem me desse uma luz no meu caminho Fosse profissional Fosse pessoal E os meus pitacos são sempre do ponto de vista Da tia do comportamento Que é a minha área de atuação Lembrando Eu sou jornalista Psicóloga Coach Palestrante E é isso que eu faço Eu ajudo as pessoas A terem uma vida mais produtiva e feliz É só isso que eu quero para você Então deixa aqui nos comentários O que é que você fez Para conseguir ganhar mais O que é que você está fazendo Trazendo de resultado para a empresa Para se tornar uma profissional Ainda mais valiosa E compartilha esse vídeo Com aquela sua amiga Que vive reclamando Que a grana não dá Até o fim do mês Ensina ela a ter a mentalidade De rendimentos anuais Beijo Até o fim do mês Até o fim do mês